Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Thiago, começando o Campeonato Brasileiro, ainda não dá nem tempo de comemorar muito, já tem o Fedreira pela frente e o Grêmio. Pela sua experiência, já foi campeão brasileiro, pontos corridos, o que a gente tem que fazer para ganhar esse campeonato? Tem que arrancar bem, tem que começar bem. A gente lembra que ano passado o Corinthians fez isso muito bem, no primeiro turno, depois soube administrar no segundo para ser campeão. Então a gente tem uns objetivos que a gente mesmo, que nós jogadores, colocamos até a pausa para a Copa do Mundo, que é estar ali no topo, ou entre os quatro, nessas 11, 12 primeiras rodadas, para depois ter uma boa preparação durante a Copa e voltar para o segundo turno para ser campeão. Então todo mundo tem essa consciência que o título mineiro já passou, a gente já comemorou, agora o foco é o Campeonato Brasileiro, para a gente aí, quem sabe, buscar esse pentacampeonato. É, mas domingo no campo você ficou rodando para lá, para cá, atrás dela, e ela está do seu lado agora, a taça. Como é que é, de novo, essa sensação de estar frente a frente com ela, porque a luta foi grande, né, Tiago? Para inverter isso aí, você foi decisivo mais uma vez. Eu demais. O tanto que a gente sofreu, né, pré-temporada curta, jogos aí complicados fora de casa, mas a gente fez por merecer, eu acho que nada mais justo do que a taça vir para cá, para a toca, para o Cruzeiro. Foi o primeiro objetivo alcançado que a gente queria, e ela aqui fica muito mais bonita, né, ela aqui na toca, só tinha que trocar essa aqui, tinha que botar um azulzinho branco, mas está beleza. Então a taça aí, o objetivo que a gente queria, foi alcançado, só que agora o foco já é buscar outros títulos aí. Essa zoação de torcedor, de vocês, jogadores, para cima do rival, isso faz parte, né, porque vocês demonstraram com isso que estavam realmente engasgados, né, com o Atlético, ou não é por aí? Sim, estava. Óbvio que estava até porque eu acho que foi uma... Acho que estava todo mundo revoltado pela falta de respeito do Otero, né, com o Robinho no jogo. Aí todo mundo ficou mordido, todo mundo ficou, desculpa a palavra, mas ficou puto da vida com ele, porque pelo que ele fez com o Robinho, não pode fazer. Mas a gente também, como eu falei, durante a competição toda a gente foi muito melhor, em 12 minutos a taça quase, o Mano que falou isso, a gente quase perdeu a taça por 12 minutos no primeiro jogo, mas a gente conseguiu dar a volta por cima, as zoações, eles já sabiam o que iam acontecer, só que uma hora ou outra você acaba ali extrapolando, porque você está no calor ali, naquele momento acaba zoando, mas passou a respeito com o Atlético e os jogadores que estão lá, a gente sempre respeitou e vai ser assim daqui para sempre. Ô Tiago, esse título do Campeonato Estadual, vem agora o Campeonato Brasileiro e na outra semana, mais uma grande decisão, né, o Cruzeiro vai precisar buscar os pontos lá no Chile, pontos que acabou perdendo aqui para o Vasco, no empate na Copa Libertadores. O quão esse título é importante para isso, para retomar aquela confiança, para o Cruzeiro começar bem o Campeonato Brasileiro e também para a Copa Libertadores para buscar uma vitória? Não, acho que você falou tudo, acho que para retomar a confiança, porque durante uma semana ali ela ficou bem, a balada foi bem para baixo, alguns jogadores sentiram que ia ser difícil ser campeão, e depois teve o empate também em casa, com a torcida, a parte da torcida vaiando o time, então a gente meio que ficou um pouco abalado assim, mas o título nos dá essa tranquilidade para trabalhar, para arrumar tudo o que a gente fez de errado aí, durante o primeiro jogo do Atlético e depois contra o Vasco, então a gente sabe que sábado, para a gente é importantíssimo também começar bem o Brasileiro e já preparar para o jogo decisivo que vai ser no Chile, então a gente precisa ganhar lá, a gente vai para ganhar, porque um ponto para a gente lá não é o suficiente, então o time a gente tem e confiança em todo mundo, e como você falou, acho que esse título aí nos deu a tranquilidade para trabalhar esses dias e ganhar esses dois jogos importantes. Tiago, a temporada e o campeonato são outros, mas mais uma vez veio o Grêmio para disputar com o Cruzeiro, foram jogos difíceis que o Cruzeiro realizou contra o adversário da estreia do Campeonato Brasileiro? É difícil jogar com qualquer um, ainda mais o Grêmio que vem embalado, campeão da Libertadores, acabou de ser campeão gaúcho, acabou de contratar aí um do meu parceirão, o Alisson, que encontrei ontem e deve jogar, o time é bom, independente de quem vier do Grêmio, o time é bom, a gente vai jogar da mesma forma, porque a gente joga dentro de casa, com o torcedor que mais uma vez vai nos incentivar, e a gente precisa começar bem, precisa começar bem, ganhar confiança, porque é a decisão quarta-feira, e esses três pontos a gente conseguir no sábado, para a gente é importantíssimo. Essa estreia vai ser diferente da que foi o ano passado, porque também nessa época o Cruzeiro oscilou bastante, com a final do Mineiro e a Copa Sul-Americana, tendo o título, a coisa começa a fluir naturalmente, mas com o trabalho forte? Sim, com mais tranquilidade também, com o título te dá mais tranquilidade para trabalhar, não vai ter torcedor xingando, que eu acho que não eram os torcedores do Cruzeiro, que vieram aqui antes do jogo, mas é tranquilidade para todo mundo, o torcedor sabe que pode no Mineirão, que a gente vai se doar ao máximo, e sábado não vai ser diferente, é o começo de uma competição importante para o clube, importante para os jogadores, então a gente quer começar bem, quer começar ganhando, e aí sim depois concentrar no jogo no Chile, porque para a gente também é vida ou morte. Tiago, o Cruzeiro apresentou hoje o Patrick Breio, lateral esquerdo, o garoto que mostrou personalidade na entrevista, chegou falando que sonha em ser o melhor lateral do mundo, ele falou que quando criança até torcia para o Fluminense, te via jogar, e é mais uma inspiração para ele, você com a experiência também, ou ajudar a se conectar no elenco, isso é importante, né? Sim, é importante, até porque tem vários jogadores aqui, já com muita bagagem, em outros clubes, então é bom que ele, é bom essa confiança dele também, para chegar e mostrar, do mesmo jeito que ele vinha jogando, é um jogador bom, habilidoso, que não tem medo do jogo, no jogo no Mineirão, o tempo inteiro em cima, então aqui vai ser bom, vai ser bom poder passar aí uma experiência, ele também, o jeito que ele gosta de jogar, se abrir com a gente, e a gente vai fazer o que a gente faz com todo mundo que chegou, que chegou, que for chegar, a gente vai ajudar, vai trazer para o grupo, vai mostrar como que funciona aqui dentro, mas a gente também confia nele, se está no Cruzeira, porque tem qualidade para jogar, e é isso que a gente vai passar para ele. Vai fazer o que faz com todo mundo, vai ter corredor para ele também? Tem que ter, tem que ter, é claro, eu dou até nó, quem é novo, eu dou nó na camisa para doer um pouquinho mais, porque o primeiro corredor tem que ficar marcado, ele vai ter o corredor, ainda vai ter que cantar música, dançar, tem algumas coisinhas para ele passar ainda. Tiago, e como é que é voltar a treinar depois de um título? É bom, eu confesso que eu queria voltar aqui, já estava com saudade da rapaziada, uma zoada aí, uns e outros que fizeram uns papelão aí nos vídeos, mas eu queria voltar a treinar, queria estar aqui de novo, até porque sábado começa, a decisão é importante para a gente, o campeonato é importantíssimo, que a gente quer ganhar, e a festa já passou, a gente teve aí dois dias para comemorar, para zoar quem tinha que zoar, então agora é foco total de novo aqui no Cruzeiro, porque a taça é nossa, mas a gente quer colocar aqui no final do ano, mais umas duas. Tiago, ainda sobre o assunto do Clássico, você falou que a questão lá do Otero motivou os jogadores, mas o Cruzeiro tem que agradecer ele também, porque acabou que ficou pilhado ali, e contribuiu muito o Otero para o título do Cruzeiro, se ele expulso. Sim, a gente conversando até estranhou, porque ele é um jogador de seleção, joga aí as competições com a seleção, era para ele ter uma certa bagagem, não cair em tanta provocação, ele poderia, sei lá, ter feito aí, tirado uns dois jogadores do Cruzeiro durante o jogo, se ele fica até o final, mas é bom, é bom que isso aconteça com ele, que ele vai aprender, você aprende sempre da pior forma, então ele aprendeu desse jeito aí, perder o título, acho que, não por causa dele, óbvio, mas ele, se ele está jogando, seria mais complicado. E o cheirinho da taça é bom? Ah, muito bom, o Robinho que gostou do cheirinho. Você fez gol na final contra o Flamengo, que foi o gol do título, o gol do pênalti, e também fez o segundo gol contra o Atlético, que também foi o gol do título, tem uma preparação diferente, física ou psicológica, decisão? Eu acho que é psicológica, física não, até porque eu não, eu não gosto de inventar nada durante a semana, eu gosto de fazer algumas coisas que no jogo podem aparecer, e a gente treinou isso um dia antes, com o Sidney, com alguns jogadores, com o Egídio, Robinho, no jogo do Vasco, o Robinho cruzou uma bola igualzinha, eu errei a cabeçada, e na outra, acho que o dia de 3D da bola subiu, se eu não me engano, então a jogada já estava treinada, já estava ensaiada, e eu falei que eu ia fazer o gol, se jogar a bola ali, eu vou estar ali para fazer o gol, então foi uma coisa treinada, a gente não inventou nada, e eu estou sempre preparado, em decisões eu estou preparado, e acho que eu sou iluminado também, porque eu estou no lugar certo, na hora certa. Tiago, tudo bom? Você se destacou ano passado pelo Brasileirão, ganhou prêmio, vende um prêmio no Campeonato Mineiro, como essas conquistas se incentivam, para começar o Brasileirão, primeira pergunta, e a segunda também sobre o Cartola, vai começar aí o Cartola, queria que você falasse a sensação de imitar, como é a repercussão entre amigos, família, como é essa questão aí? Sobre as premiações, todos os campeonatos que eu entro, eu quero ser o melhor, eu falei isso quando eu cheguei aqui no Cruzeiro, procuro sempre estar no topo, fico feliz com a premiação aqui do Campeonato Mineiro, por estar na Seleção, por ter sido craque, e no Brasileiro vai ser da mesma forma, vou me empenhar, eu quero ser o melhor, eu quero voltar a vestir a camisa da Seleção, mas, eu acho que isso só vai acontecer se o Cruzeiro for bem, se eu ajudar o Cruzeiro, não vou pensar em mim, então, essas coisas o Mano deixa bem claro, para não pensar só em você, pensar no time, que um ou outro vai se destacar, e sobre o Cartola, pode acreditar, já falei para os meus parceiros, rapaziada, vai me botando aí que, que esse ano eu não vou decepcionar, teve algumas rodadas no passado que não fui tão bem, não pontuei, mas, esse ano eu vou bem, você não pode acreditar no TN, que o TN vai voar. Tiago, queria que você falasse da ideia mesmo, de passar ali, próxima a torcida, na final, de domingo, que foi até uma ideia que partiu de você, onde você tirou essa inspiração, e, lógico, foi essencial também, para que o Cruzeiro crie hoje a atmosfera, para o jogo de domingo. Não, a gente já sabia que o torcedor ia estar ali, que sempre que a gente passa ali, a torcida já começa a cantar, já começa a gritar, e eu tinha visto no jogo do Bahia, Bahia e Vitória, na primeira decisão, que desceu os jogadores, passaram no meio da torcida, e isso mexeu com o time, a gente já estava motivado para jogar, por tudo que aconteceu no primeiro jogo, mas isso te dá um incentivo a mais, mexe com o jogador, quando você desce ali, você vê o torcedor gritando, olhando no teu olho, então isso mexeu, já dá um bril no jogador, todo mundo ali já correu, já trocou de roupa, já foi para o aquecimento, já bateu bola, é coisa que a gente fica no vestiário, conversando um pouquinho, então já todo mundo já estava com sangue nos olhos, e isso foi importantíssimo para a gente ser campeão. Valeu.